E aí E aí E aí E aí E aí Alô Oi minha princesa Oi papai do RJ Cé fé aí meu irmão E aí papai eu vou falar pra tu Hoje dia tem escola ai meu Deus tomei Tomei um banho E aí meu parceiro eu to louca pra falar Essa é a escola e eu vou Icapar Você vai pra escola você não vai tomar falta Porque o seu pai que vai dar uma aula Vai dar uma aula no rap e de professor E se tu não estudar Vai tomar tapia no popô Ai meu pai Eu acho que me ferrei todo o pai ta na escola Ai meu Deus Vai pular de pé Socorro! Ai meu Deus! Ai tá ali Orca! Ai tá ali! Pega nunca! Pega nunca Dodona! Pega nunca! Só 1050! É muito massa! Mini Louquinha! Mini Louquinha! É muito massa! Pega nunca Dodão! Meu Deus! Se escutar 1, não vale? Rendida! 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 A mão da cabeça! Levanta a mão! A mão na cabeça! Taco, taco, loló! Taco, loló! Faz tempo do seu colar! Deixa eu revistar! Ô gente! Vocês um dia na semana acordaram e pensaram como acabar a vida da Pudim? Já sei! Vamos todo mundo trabalhar da escola? Foi isso? Isso! Gente! Todo mundo vai me chamar de a Esquisita! Aqui tem o Spy Professor! Vou acabar comigo! Eita mamãe! Vai tirar só 10! Tá vodulança! Foi gatinha! Ruvinha! Deixa eu te falar! A gente tá planejando umas aulas que eu acho que eles vão mudar o conceito! Mudar do conceito! Aham! Eles vão querer ir pra escola, entendeu? Você tem risco de pegar feras? Se sim, então todo mundo vai querer! O povo gosta de aventura! O lance, papai, é viver do limite! Hoje eu tô assim, loucona! Ah, é? Hoje eu tô! Mas vai estudar, você tá muito de férias! Ih! Ó! E o papai fez a revista! Ah! Não achou nada! Ia falar que tava limpa, só que não tá não! Vamos indo pro hospital aí que você vai trocar a falda agora! Falda, meu amor! Ai, pode deixar o voo! Vamos, bora! Eu vou buscar a escola, galera! Só pra me saber mesmo! Bora! Ó, ó! Filha, a gente tinha que ir lá! 20 horas? Então vamos lá agora, bora! Todo mundo, bora! Toca lá, Janta! Toca lá, papai! Bora! Eu vou na cadeirinha da frente! Eu vou na cadeirinha da frente! Tem que pegar meu carro! Bora! Vamos parar! Vamos voltar ali pro hospital ali, que ela vai trocar as faldas! Porque ela vai escapar ela! Trocar! Trocar nunca, Fih! Trocar nunca! Trocar nunca, Fih! Vai trocar a falda? Trocar nunca! Trocar nunca! Trocar nunca! Trocar nunca! Sai fora! Ela trocar nunca! Vem cá, sua caguinha! Vem cá, vem cá! Você me chamou caguinha, agora eu tô nova mesmo, tá louca? Ai meu Deus, agora tu não me pega, agora tu não me pega! Agora tu não me pega! Agora! Ixi! Tô louca, louca! Todorique, obrigado pelas estrelas, Gabriele, João Vitor, mano, o Facebook tá dando estrelas de graça, só você compartilhar bastante a live e reagir muito, tá? Que hoje o Facebook tem mais chance de você ganhar estrelas hoje do que nos outros dias, tá? Então bora lá, compartilhar bastante pra me ajudar nas estrelas, tá gente? Vamos bater aí, ó, dois mil compartilhamentos e duas mil reações, bora? Falta pouquinho Sabe o que eu quero? Vou fazer um desafio pra vocês Vou ver quem é mais rápido, vocês ou meus pais, pra me achar, tá? Vocês tem o desafio de escrever, pô, exclamação, notify, antes de um papai da pudim achar ela aqui em cima Porque eles tão procurando os andares Então vamos ver quem é mais rápido, o chat ou meus pais, bora! Meu Deus, vai, chate! Que, filha? Sou o que? Você tá tentando fugir da escola? Não, é a brincadeira... Deixa eu te falar, hoje não vai ter nada de mais não, hoje vai ser só apresentação Ah, então vamos! Hoje é o melhor dia, você vai ganhar combo de presente Ah, o combo de presente Comida grátis Comida grátis Então quer dizer... É a fujona, é a fujona Não, gente Olha, dá mão pro papai aqui, vem Eu vim aqui em cima porque eu... Eu esqueci o meu dinossauro nenhum Não é dinossauro ou nada, dá mão pro papai aqui, vem Vamos lá pro térreo O do térreo Vem, aqui Como que é o navado do térreo agora? Aqui, aqui Mas não tem nada, não tem porta, nada Nossa senhora, por isso O navaduras aqui, ó Você não viu isso, você não viu isso Zoom Bora É aqui o lugar É aqui o lugar Mãozinha É aqui o lugar É a mãozinha Oi gente, não aconteceu? É ela na garagem Ela na garagem O que é isso, pudim? Tá me seguindo O que é que tá me seguindo, louco? Ai que loucura é essa É na garagem Não, não, não é aqui É aqui É aqui Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É na garagem, vai lá Vem aqui Ah, é na garagem aqui, ó Onde que é que é que é? Nem não Não tá arrumado, né, Jots? E aí, que lindo Ele tá louco Ela tá fugindo de trocar a fralda? Vem cá, tudo bem, meu. Vem cá, tudo bem, meu. Na festa. A gente tá atrasada, RJ, troca lá, RJ. Onde que é? Onde que é? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou ter que ir lá na garagem. Gente, e a Vavá? Ela tá... Tem que buscar ela. Cadê ela? A gente precisa lá... A porta caiu, a gente vai ter que ir lá na garagem. Tá. E cadê o papai lá? Ele falou que já tava na escola. Meu Deus, furrou. Entra aí, vai, cadê? Eu... Entrou? Eu tô bem... Mas eu sinto que a porta caiu, né? Então... Vambora. É, liga pra Vavá. Vou ligar da minha irmãzinha, ver se ela tá forte. Ai, não contou ainda. Nossa, ela vai ter que ir lá na garagem. Por quê, mamãe? Mas é rápido. Conta da porta. Vai ver se é rapidinho. Oi, bebê. Bom dia. Beijo. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Ah, ela tá dormindo ainda? Eu acho que a Vavá tá no nonono. Eita. Nossa. Eu vou salvar... Papai Erizo, eu não tinha o seu número Lohão Ai, ó, por que você não tinha o meu número? Eu te mandei mensagem Não passou eu? Não Não, passou só oi Eu queria que você te ajude meu número Meu número Eu te mandei mensagem aí, você viu? Sim, agora eu vi Eu vou contar uma curiosidade de vocês A mamãe A mamãe Suki, eu só boto mamãe Porque eu só tenho uma O Papai Erizo, eu boto Papai Erizo, eu sabia Muda um outro Vai ser depois da aula É, contra fatos Não há argumentos Você viu isso, galera? Na frente da praça Você vai ter que descer Vigia ela, hein, Jota Você sabe que eu vou fudir, tá louco? Não, jamais Vigia ela Ô, pudim Oi, meu amor É hoje Vou pegar pelos cabelos Vou pegar pelos cabelos Socorro, ele quer me levar pra escola Socorro, ele quer me levar pra escola Socorro, socorro Ai, nenê Socorro, ele quer me levar pra escola Hum, vamos estudar Eu tô com medo O nobinho, meu amor, não for E eu vou morrer O céu da li Gente, vai ter que faltar Fala mais baixo aqui, ó Pudim, eu e o sapequinha Precisa de uma ajuda sua Eu tô no plantão Olha aí, eu entendi mudinho E aí, pudim E aí, você não fez o Pix pra mim Que tu falou o que ia fazer? Ué, você vai dar a pulseirinha ou não? Uhum, cem mil Eu só tenho o tio Vem cá, Binho Você perdeu ontem Sabia o papai LED tem um filo? O neon Sério, sério? Sério? Ele tem um filho, o LEDzinho? Você tá beijando o RJ, papai RJzinho? Ele tá me beijando Você vai dar RJ? É, eu mesmo Conseguiu Você vai dar podia ir pra cá? Aham E aí, Zika, bom ou não? Ele é o meu papai de outra cidade Ele se mudou pra cá Ah, tá Aí o LEDzinho ficou tchereca Nossa, o LEDzinho se fodeu total, mano O papai LED tá aqui também O Dona Moro Ô, foi aí Vem aqui Ele é o Mario da Tsuki? Quase foi Não Por pouco não foi É sim, é sim É sim É sim É que tralha R-trálha não é Quem virou RJ Ah, é o R-trálha, né, velho É o R-trálha Não Foi mal, foi mal Ih, roupinha com a Minano E aí, Brindian Olha aqui Ei, que professores doido Oi, gente Alguém quer combo? Vocês eram melhor no R-trálhinho Ô, filha, vamo lá Su, que você terminou com a R-trálhinha? Não moro Terminei não Vocês não vão vir com a R-trálhinha Obrigado, doutora Que gosto Parece em gosto Eu sou fiel, tá Eu não sou infiel, não Ei, infiel Eu tô brincando Tô brincando Eu só falei que tá combinando roupa Você tem algum problema? É que a gente é professores, entendeu? Ah, que bom Tô só brincando Tô fazendo uma brincadeira Pelo amor de Deus Eu sei Desculpa se você não gostou, ué Não, relaxa Não, ouvindo Eu vou ser Já deu no meu peito Com dois pés, véi Não, ouvindo Você tem que fazer iê iê No final ela se vê a piada A gente tem que Fazer que Iê iê Que nem um Que gosto ruim Que a Tissou que tem, né, véi Que, 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 que Rosto ruim Parece um gosto Rosto ruim? É É hitralha como, como homem Ah, entendi, entendi rosto Ele é um homem muito bom Ele é um homem muito bom Me conta mais desse, desse neonzinho aí, ô, pudim Ele é igual o Papai Lede, só que branco e feio Branco e feio Que situação tá agindo, menino Nossa Tá, ô, lindo Pensa aí na proposta Os 50 mil, viu Pelo visto você não tá precisando de dinheiro Olha a roupinha sua Caralho Falou que ele fez mais pela família que você Me deu Isso aqui Quem? Coronel Eu tô acabindo já Eu acho que você é policial, pudim O que você acha? Eu tô com medo Ô, filha, vamo lá Vamo lá, gente, na escola Tem aula agora, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vai no P1, pelo amor de Deus Que eu tô muito ruim de... Eu quero ouvir os áudios, cara Vai pilotando Não tem problema não Sai com o P1 Sai daqui, ô, flanela fake Sai daqui, cara O que é não, Zika? O carro tá até sujo Flanela fake Flanela fake O que é, Toquinho? E aí, Toquinho? Você é sério? Brincadeira Valeu, fica com Deus Bora O cara tá tudo sujo O cara tem que parar de fazer a guerra O Dino, o Sapeca O Dino, o Sapeca O Dino, o Sapeca Deixa eu testar o negócio aqui comigo, hein Tem que te dar no raio Para, 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 para O que? Vai Para, para, para O que é, para, para Testar o negócio aqui comigo Bruscando, velho Olha, isso aí Bate no carro com a criança dentro, Vivera James Burro É, Vivera James Bato mesmo, ó Bato de novo Ah, Duvi Então bate se tu é bem homem Vem, Vino Quem quer? Ai, ai, passa aqui para trás Passei Oi, papai Não, pai, vou trocar sua fralda aqui Porque, pelo visto aí, tá difícil Socorro Ah, socorro? Agora já era Socorro, socorro Socorro, tá trocando a minha fralda Vamos trocando a fraldinha Ah, papai Não era Papai, toca logo antes que algum aluno veja isso É, porque É Eles vão ver que a minha bunda está maior por causa da fraldinha Ah, não Vou apertar, vai apertar bonitinho Não, não Eu vou sem fralda Eu vou tentar fazer com fralda Não, não, não Não, não, não Eles vão ser maior, Maria Misona Sim, convidando os papais e alunos para uma apresentação especial dos professores de diretoria às 8h30 Ai, fechei Aguardamos a todos para isso que foi tão esperado A fralda já estava verde escuro já O que é isso? A churquinha? Os caras de bebê ali? A mim não Ah, é? Nossa, o meu sonho O Kiki, o Bequinho, a cidade aqui Tu mostra saudade Ih, eu acho difícil, meu filho Será ele não vem um dia? Ah, ele vim visitar, acho que sim Mas Nossa, vou ter que Deixa a mim que começa do maternal Bom, gente, oi, tudo bem? Eu sou a Emily Eu sou a coordenadora do maternal e do fundamental Então eu vou contar com a maioria de vocês Que é, amor Eu espero que Ai, linda Eu espero que gerem muito para vocês Que vocês curtam muito o colégio Que vocês aproveitem as aulas E que vocês parem de ter medo de aula E falar que querem ir embora Tá bom? Então é isso, gente A gente vai se conhecendo melhor durante o ano Prazer, doutora Gostei, né? Bom, meus queridos A nossa coordenadora De ensino médio Ensino fundamental Muito prazer em conhecê-los Eu queria falar para vocês Que aqui a escola Quem vai fazer a escola e a faculdade Não sou eu Não é a Itália Não é a EMS São todos vocês É o conjunto E para isso dar certo A gente precisa muito da ajuda de vocês Sempre esteja aberto Para dar o feedback para vocês Se vocês estão se divertindo Se vocês estão gostando Qualquer sugestão Vocês podem dar para a gente Ai, tia Leona Eu gosto muito de funk Eu não queria aprender isso Eu queria aprender aquilo Pode vir conversar com a gente Eu amo Papai e mamãe Vocês que querem muito aprender uma profissão Ou vocês têm a vontade de dar uma aula Não quer ser professor Mas quer dar uma oficina Um workshop de algo que vocês gostem de fazer Seja música Seja na área cultural Quem gosta de cuidar de idosos também Tenha desejo de dar uma aula de culinária Uma atividade de bingo Fisodrafia Tudo que for Tudo que você achar interessante Que enriqueça a comunidade Pode conversar comigo Que a faculdade vai estar de portas abertas Para dar estrutura para vocês Participarem E darem aula, tá bom? Os cursos da faculdade Por enquanto estão sendo montados Vão ter aulas nas quinta-feiras Pode ter medicina, mecânica Também cursos variados Esse é o Damião que está aqui Que vocês vão ver Ele é professor de história Então, pode me daria E pode dar alguns cursos diferenciados de história A gente pode também ter curso de direito Quem gosta de... Oi, gente O meu colega de cueca Nossa Meu amigo, é isso É que ele está treinando no escoteiro Passar frio, gente E sabe onde a gente tem É um tribunal A gente pode fazer uns ensaios Esse é o professor de escoteiro que vem de cueca Não quero que a minha irmã veja homem de cueca, não É uma bermuda É uma bermuda O que é isso, Bahia? O papai é assim Ele é o professor de educação fria Ele veio do largados e pelados Que legal Ele está fazendo um treino, gente De sobrevivência na mata, certo? Então, vocês desculpem Que eu não dei nem tempo dele voltar e se vestir, tá bom? Gente, é isso Eu não vou me alongar, não Tudo que vocês acharem interessante Pode enriquecer a comunidade Entre em contato, tá bom? Espero que vocês gostem Importante é se divertir aqui dentro Arranjou! Aê! A minha filha preferida Tá? Uhum Esse aí é o professor de cueca Eu vou fazer agora O professor de cueca Agora ficou Agora Aí, professor de cueca Nossa Então, galera Vamos começar as apetações dos professores A gente vai começar A professora Ah, ela leu o Chisuke Linda, te amo! Chisuke, linda! Maravilhosa! Bora, amor Oi, gente! Linda! Pode ir lá, gente Fala oi, pessoal Oi, pessoal Oi, pessoal Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Mas todo mundo me conhece como Chisuke Eu vou dar aula de ciência, tá bom? Linda, inteligente, maravilhosa E tudo mais A Pudim perguntou aqui Casada? É casada? Sou Ah, tá Tão pra saber Próxima Próxima Oi, gente 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 Linda Eu sou o Deg Cunha De sua influência E vou ser professora de dança Agora Eu tenho 30 milhões de seguidores Me segue no início A Barbie Mandraça Muito obrigada Parabéns Tambúdi, eu sou um árabe É todo bote Oi, professora Marconha Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Meu pai não te matou Com dois anos e dois vezes Eu sou a professora de linguagens Aqui das crianças Eu sou formada em 56 E eu espero que vocês gostem muito de mim Hablou muito Eu gostei Eu gostei, professora que dá água de linho Eu vou ser essa aí É isso Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, mãe Oi, mãe Oi, mãe Você é professora de vocês De música Vou ensinar vocês Chegar no tom que eu chego Vou dar uma palhinha aqui Com você rápida Vai, vai 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 se Trânsito E 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 trânsito Oi, gente Eu sou a professora Dica Vou dar aula de teatro Vocês vão ser mais artistas Do que vocês já são Com essas linhas Falta pra solteiro Olá, pessoal Boa noite 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 Muito baixo Muito baixo Ele vai dar aula de dialeto de cria. Aí, ó. Aí, isso de Noia. Beleza, pronto. Coisa que Noia fala? Agora sim. Isso, eu vou dar aula de dialeto de cria, eu vou dar aula de... Fizão doidão. É educação física, né? Vou estar mantendo você dentro. Educação física! Correndo em volta do quarteirão aí, fazendo os abdominals cabulosos. Põe no chinelo. Entendeu? E no fim do dia, batalha de improviso, né? Tá ligado aí que tem que ter também, ó. Eu quero o quê? Sangue! Sangue! Isso mesmo, gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Dadá. Eu tenho entre 80 a 350 anos. Você é professor de história de vocês. Faz sentido. Todo o que ele presenceu. Todos os acontecimentos da história que vocês quiserem saber, você vai perguntar pra mim? Beleza do quê? Precisa, pregunte. eu tenho uma amiga para te apresentar a pimenta ela regula de idade contigo eu sou bisavô dela se brincar eu sou mais velho que ela eu fiz o chá de bebê da rana montanha você tem ideia a santa ceia fui eu que fiz os bifes eu já fui Maria da Madonna vai lá para o professor baiana Jones vocês podem me chamar de Bahia você professor de educação sexual eu sou professor de escoteiro você professor vou ensinar vocês a ser escoteiro na mata usando uma vareta e casca de manga como repetir a parada daquela professora das línguas lá é só de viajar que ele se solta isso aqui não pode é fofoqueira aí ó agora agora que vocês conheceram o corpo docente da escola a gente vai chamar as crianças aqui pra se apresentarem também por um é oi professores podem sentar ali não tem problema não tem problema não é não precisa empurrar né mas hoje você tá ali do lado da minha amiga vai podia começa vai 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 gente Boa noite a todos, o meu nome é linda, mas pode me chamar o Fudim, e eu odeio escola, obrigada. Oi, Vavá! Oi, gente, meu nome é Valentim, e eu espero muito que este ano seja o Muito Legal da Escola, e é só isso, eu tenho que falar, porque eu quero ver como vai ser a aula dos professores. Linda, falou tudo, falou tudo. Oi, Benique. Meu nome é Maru, e é tudo nosso, é tudo nosso. Rainha, diva, perfeita, incrível, inteligente, bonita, linda, cheirosa. Eu te amo, eu te amo, Maru, eu te amo. Oi, eu sou o Luca. Boa, 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 Boa. Não, não, não. Direto, direto. Falou tudo. Peraí que falta a gente, calma aí. Opa. A Maria Flor. Opa. Morre não. e aí eu vou ter que vir com ela ai meu deus não dá para aguentar ela vem a minha filha rafinha ela compreende o mundo através de libras e aí se vocês quiserem ela fica muito feliz é ler aquela vai entender como palmas e aí desculpa 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 só dá a mão pesada isso isso legal obrigado gente fica bem feliz acredito isso aí todo mundo gente ela pediu para falar para vocês que é o nome dela é rafaela e que ela tá com enorme prazer em conhecer todos vocês é incrível você vai ficar quieta é maria não agora é hora dela tá com medo meu amor papai vai agachar e vai ficar aqui com você fica no colinho do papai ai meu Deus do céu vem aqui vem aqui ó vem ficar na frente do papai minha filha vem cá olá você escondeu isso cadê ela tá com vergonha tá com vergonha olha aqui ó fala aí vai maria qual que é seu nome seu nome filha é do maca não é esse não filho eu nem ensinou isso pra ela fala meu nome eu não fui eu não fui vem cá do ladinho do papai fala que você fala eu tô com vergonha medo é vergonha o pai tá aqui minha filha tá assustando a criança a gente faz assim ó Maria boa noite para vocês eu me chamo Helena boa noite boa noite eu não gosto de medicina meu Deus do céu olha minha filha tá bom viu eu amei a gente pegou referência né Barbie minha mãe não tinha se a minha mãe tivesse aqui eu ia falar o contrário por favor não contem é segredo nosso por gentileza não tô afim de ficar de castigo pode testar bom muito bom muito bom e aí meu amorzinho vai se apresentar para todo mundo Eu, a Maria, odeio a medicina. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, a gente vai dizer assim, ó. Maria, Maria, ó. Meu casamento, meu casamento. Eu amo medicina. Uhul. Eu amo o Fonfom. Eu amo o Fonfom. Eu amo o Fonfom. Gente, o Fonfom é um poodle que a gente tem. O rabo dele é um BM800. Só que branco. E aí, minha mãe pagou 5 mil no cachorro e não tem a metade do cachorro. É verdade, é verdade. Tudo bem. Meu poodle é o Matheus. O poodle é a Claudio. Agora é o Matheus. Toma ali, toma ali. Gente, vamos fazer uma dinâmica agora para as crianças. Calma, calma, calma. Calma, moças, calma. Que isso? Eita, eita. Nossa, segura o mamãe. Foi mil novas, tá, Tói. O primeiro ela mata ele. Tói, eu esqueci. Então, crianças, a gente quer saber um pouquinho de vocês, de cada um, como é que foi as férias, o que vocês fizeram nas férias. Conta, Malu. Vocês vão contar as experiências de vocês para a gente? Tá bom. Eu fico, meu amor. Sim. É. A Pudinha, a Valentina tem muito a falar. Tem muito a contar, eu sei. Eu fui o convento. O que é o evento? Mas a gente quer não. Ô, mulher boa. Pode vir aqui, pode vir aqui para o meu contar a sua experiência nas férias, Pudinha. Não tem problema. Não tem que atranhar. Não, a senhora é tímida. Eu não aguardo o segredo. Vem, Pudinha. Vem, princesa. O momento da Pudinha. Professor me batendo aqui, rapaz. Arrasa, mulher. Arrasa, Pudinha. Esse é o momento, filha. Vai lá. Nessas férias, eu rampei com meu Mustang, bonito. Eu fuzi dos meus pais. Eu dormi na rua. Maravilha. Nossa. Só coisa. Só coisa. Só coisa. Só coisa. Conheci muitos amigos novos. E aprendi tudo que não presta. Oi, meu Deus. E aí, papai. Só coisa boa, né? Não foi eu que ensinei. Vai lá, papai. Vamos sentar sua. Ora, rainha da cantina. Na minha férias, eu comi muito o castelo quente. E eu fui eu mesmo. Eu fui do passeio, o meu titio, todo mundo. Eu conheci também muita gente incrível. Pena que não podia trazer todo mundo a bolsinha. Mas a minha férias foi muito legal e eu também consegui aproveitar muito, porque eu não conhecia muita criança. E quando eu fui passar as férias muito longe, eu conheci muita gente legal. E agora eu espero muito esse ano a recolinha seja o legal também. Porque quando eu fui para minhas férias, eu participei da aulinha do titio Bahia. Eu nunca imaginava ele poderia ser o professor do Cidade Alta e agora ele está aqui. Eu estou muito feliz. Tá escondendo coisa, Valentina. Tá escondendo coisa. Todo mundo possa ser um professor muito legal. Porque a gente precisa muito da escola e de vocês toda a aula. Tá escondendo coisa. Tá escondendo coisa. Vai, Maria Luísa, vai, Maria Luísa. Oi, eu. Agora é a Malu, hein. Então, nas minhas férias eu me tornei uma golpista oficialmente. É... Foi completo. É... Foi viajar com a minha família. E... E a barriga da minha mãe crescer. Foi isso. Uhul! Olha aqui, que férias boas, hein, Malu. Eu amei. Meu orgulho, meu orgulho. Que nem eu te ensinei, linda. Uhul! Olha! É isso aí! Uhul! Pode ir, Luca. Ele é um homem de pouca palavra, né, Luca? Vai, criança! Eu fui para Cancú, é... Contei muita piada, joguei Fortnite, platinei o cabelo, fiz batalha de rima, arrastei a sobrancelha, fui para o Fortnite campeonato, comprei muito V-Bank com o cartão da minha mãe, vendi o local do meu pai para me comprar V-Bank, vendi as vacas do meu pai para comprar V-Bank também, virei baby boy, ritei muito o meu tio magrinho, virei infantil digital, fundei a Loald, é... fundei eu e a Malu, o pod kit, é... e pedi dois dentes. E eu que tirei o dente dele! Gostei, Malu, gostei! Gostei, Malu! Meu Deus, por isso... Ele, quando... Ele fala num... Ele tem um dentinho? É verdade.